Fala galera, beleza? Beleza? Beleza, beleza? Beleza, vem cá comigo. Sabe aquele momento que você fala assim, ah, vou dar uma limpada nos meus contatos? Tá muito contato aqui que eu nem sei mais quem é, a pessoa já mudou o número, já fez um monte de modificação aqui e ainda continuo com os contatos no meu iPhone. O que eu faço? Eu vou lá pagar contato por contato, aí eu percebo, pelo amor de Deus, muito difícil, muito chato, muito complicado ficar pagando um por um. Tem como apagar vários? Pelo iPhone não tem como apagar vários, mas calma, eu vou te ajudar. Existe um aplicativo que você consegue selecionar vários contatos e apagar tudo de uma vez. A aplicativo chamado Contact Clean & Up. Contact Clean & Up. Vou escrever aqui bonitinho para você não se perder. Beleza? Baixa esse aplicativo que é de graça na App Store, certo? Vem comigo. Depois que você baixou esse aplicativo, você vai abrir e ele vai ficar assim, certo? Aí aqui ó, tá todos os seus contatos aqui em cima. Belezura? Você vai clicar aqui, certo? E vai selecionar as pessoas que você não quer. Seleciona, seleciona e mete aqui ó, no lixo. Chama no lixo aqui, acabou. Um monte de contato de uma vez só, ó. Feliz da vida. E aqui ó, ele ainda te mostra aqui, os contatos duplicados. Olha que tudo isso aqui é duplicado. O pano, o espaço no celular tá certo e não ocupa quase nada. Mas você atrapalha, desorganiza o seu iPhone. Show de bola? Você gostou dessa? Então metralha no compartilhamento, metralha no like e tamo junto. Tamo junto. Tudo pra te ensinar a usar o seu iPhone da melhor maneira. Valeu!